O que você está achando do reggae aqui no Maranhão? O que você está achando do reggae aqui no Maranhão? Eu acabei de chegar aqui na festa, fui impressionada com as pessoas, a festa é maravilhosa. Ando, né? Não tinha visto um movimento assim tão legal? De reggae? Sim não, primeira vez. Maranhão realmente é a Jamaica brasileira. O que você está achando do reggae aqui no Maranhão? O que você está achando do reggae no Maranhão? O que você está achando do reggae no Maranhão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.